Pegaram, pegaram nós, pegaram nós, rapaziada, pegaram nós. Vamos ver aqui os cobradores. Sudenberg. Hum, esse aqui é interessante, paulada. Eu quero é paulada, irmão. É paulada, parceiro. Porrada, porrada no gol. Porrada no gol, porrada no gol, porrada no gol. Porrada no gol, porrada no gol. Golaço, rapaziada. Que golaço, velho. Que que é isso, irmão? Nossa senhora, rapaziadinha do TikTok. Eu vou postar isso aí, hein?